Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender esse ponto fofo, um ponto corrido enlaçado. Ele é super simples de fazer, é bem ornamental, decorativo, a gente pode tanto variar as cores quanto as texturas das linhas e fazer um trabalho super diferenciado. Bora lá aprender? Para fazer essa combinação de cores eu usei a linha azul cordãozinho e uma linha laranja de meada, tá? Então já deu uma textura aí um pouco diferenciada no trabalho, né? Mas é importante, gente, vocês também terem um conhecimento das cores, tá? O azul e o laranja são cores que se complementam, se harmonizam e é muito legal você ter esse conhecimento na hora de criar os seus trabalhos no bordado livre. Bom, vamos fazer ali a base, ó. A base é muito simples, a base desse ponto é o ponto corrido, né? Ou alinhavo também você pode chamar. Esse ponto ele consiste em entrar com a agulha no tecido e sair com a agulha no tecido mais ou menos ali no mesmo espaçamento. Ó, como eu estou fazendo ali mostrando para vocês. É muito simples, gente, não tem erro não. É bem simples de fazer. Tem pessoas que gostam de contar o número de tramas ali dos fios para ficar o espaço igualzinho. Eu faço no olhar ali, tá? Eu vou ali alinhavando, né, com a agulha, tá? Na feliz com o resultado do seu trabalho, tá? Sem se estressar, tá bom? O importante é treinar o ponto com muita calma, principalmente se você é iniciante. Na hora de arrematar o trabalho, tem pessoas que não dão nó e tem outras que dão nó, tá? Isso vai a critério de cada bordadeira, certo? Eu sou a mulher do nó, adoro dar um nó para arrematar, tá? Mas isso aí fica a critério de cada um, tá bom? Se não tem problema não, gente. É, cada um tem um jeito de ensinar, de fazer seu bordado. O importante é o que? A gente respeitar o jeito um do outro, de ser, de fazer as coisas, né? E sentir alegria em fazer o nosso trabalho. Então, vamos lá. Com a linha laranja, vamos ali começar, ó, eu dei um espacinho ali, né, da direita para a esquerda e vim com a linha laranja, ó, de cima para baixo, passando entre o tecido e o primeiro ponto corrido, tá vendo? Agora, eu vou de baixo para cima, no segundo ponto corrido, entre o tecido e o ponto corrido. Não pega o tecido, tá, gente? Isso é uma dica importante, tá bom? Não precisa pegar o tecido. Também, tem uma outra dica que é muito valiosa, hein? Que eu vou deixar aqui para você e você já pode também, se está gostando dessa aula, deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? As dicas é a seguinte, não puxe demais na hora de enlaçar a linha, né, de cor contrastante, não puxar demais e nem de menos, deixar aí essa ondinha bem equilibrada, tá? Isso ajuda muito a dar um visual bonito no ponto, tá? Essa é a dica de ouro aí que eu deixo para vocês. Olha que gracinha, que fofura! Ah, eu acho muito, muito lindo desse pontinho. Eu fico imaginando, assim, uma toalha de prato, sabe, de louça, com esse bordado em volta, né? Eu espero que você aí aproveite esse conhecimento da melhor forma possível. O meu like é para você que ficou até aqui, tá? Muito obrigada pela sua companhia, saúde, alegria e muita paz no coração de todos nós. Até o próximo vídeo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!